O canal Açor hoje e o canal Manuel Endo das Quatro Ribeiras fez uma visita a uma adega típica, bem antiga no seu estilo e dar uma pequena ideia o que é. Um bem-haje a todos os telespectadores do canal Açor. O canal Açor hoje está aqui juntamente com o canal Manuel Endo das Quatro Ribeiras para falarmos de uma vindima à moda antiga. E falar de uma vindima à moda antiga, nada melhor com alguém que sabe e já trabalha há anos nesta área. Francisco, antigamente era muito pior que nos dias de hoje fazer esta vindima. Agora, falando no aspecto da panha da uva, é todo o transporte até à adega, eu sei que eu tentei procurar e acho que a tua é a única adega aqui nos pescitos, mesmo o original antigo, porque toda ela a gente vamos ver. Sendo um transporte, hoje fácil, mas antigamente não era bem assim, como é que levavas a uva daqui até à adega? E aqui é tanto partinho. Tinha lugares que levava-se uma hora com os seus tais costas, com aquele cesto que está ali, às costas para a adega. Temos a falar de um cesto, duas adas, de três potes e meio. Três potes, três potes e meio, dependem, são todos iguais. Portanto, temos a falar daquele cesto que ali está. Daqueles da madeira. Daqueles da madeira, mas na época era também a uva de chino. É que era pesado, num percurso de carqueira carnal. Tinha, era pesado, tinha que se posar várias vezes e por vezes a gente, quando tinha muitos cestos e poucas pessoas para cartar, levavam um cesto para cima de uma parede e vinha buscar outro. Depois levavam oito para a frente, para não ser tanto cobre. E a gente fazia era assim. A apanha da uva era uma apanha com alegria, porque as mulheres também vinham a apanhar. Sim, sim. Dentro daquela apanha-uva, havia sempre quem tinha uma forma de falar, de umas piadas, de umas... Eu lembro-me disso, desse tempo e de alguma piada, alguma coisa que achavas de engraçada para a época. Agora não me lembro, assim, muita piada, mas era engraçado que as mulheres cantavam. Cantavam, quase todas cantavam a respeito da vindima e dessa coisa e depois ficavam alegres e os homens ainda mais alegres ficavam. Quando iam levar um cesto à adega... Aprovavam-se a época alguma energia. Foi, foi o seu cupom de vinho e depois ficavam mais alegres e passavam o dia muito melhor. O transporte para a adega é que lhe proveja, havia aqueles indivíduos que estavam preparados, que tinham mais força, mais fortes. E hoje esse era o apanha-uva. O apanhar a uva, tinham a tática? Sim, a uva a descer era fácil. Agora as secas da madeira, assim, é com o esterol. O esterol aqui nem sequer aparece, mas... Isto aqui, entre isto aqui, há um nozinho aqui, que a gente faz, dá assim um esterolinho e ele parte. Não precisa de tesoura. Eu nunca uso tesoura para cortar esta uva. Para quem sabe é fácil. Tem gente que não tem prática, vai com a tesoura e corta, mas demora o dobro do tempo. E é assim, é assim, parte também. Ó, está a ver um nozinho aqui? Olha, este aqui foi um nozinho. Este parte aqui? Não custa nada. Muito fácil. Portanto, há uma coisa que as pessoas esquecem. É que antigamente vinha da ilha do Puicu, umas mulheres haviam destes chapéus de palha. Exato. Porque a apanha da uva, havia um chapéu redondo para a mulher e o outro tinha um calco mais em cima. Eu tenho ainda. Ainda tens destes chapéus. É. Porque o sol atacava. Muito. O sol atacava. Parece que era mais quente do que agora. Ainda sei, mas... E esse convívio entre as pessoas, não havia um horário. O horário era de manhã, até não se acabaram da apanha, até há um X tempo, mas o transporte e o pisar tinha que ser feito naquela hora, naquele dia. Era. Dava meia-noite, uma hora e ainda se estava muito a ver nas adegas. Nas adegas já pisaram uvas depois, senão havíamos esmagadores. A uva depois. Mas é engraçado, quando começaram com os quarros, a carteira uvas, com as camionetas, com as carros abertos, os quarros levavam uma certa quantidade, por exemplo, levavam 20 tal cestos, não é? 24, 25. E as pessoas estavam a vim de meia e, enquanto não fazia essa quantia, pagava o mesmo dinheiro. E depois o dono dizia, bom, mas a vim de nada de pressa, o quarto da causa cheguei. Eu tenho um tio moico. Vamos embora, o quarto da causa cheguei a pagar aquele X. E para as pessoas, está sempre de brodas, está a ver se bem? A hora do almoço, como era a hora do almoço? A hora do almoço era o meio doia, quase sempre era peixe, vamos, charros secos, charros secos, comia com uvas, mas tinha sempre um vinho que vinha sempre mais sendo cozinha para levar a vinho, tinha de guanda. E qual? Era o trigo ou o pão de milho? Tinha dos dois. Tinha dos dois. Já é na época? Já vi, já vi. Já foi a quarenta e tal anos. Eu tenho 72, com 12, 60, 72, há sete anos, que tinha 12 anos, 13. Vamos ver como é que a uva é preparada. Como é que se prepara o terreno, como é que se prepara tudo. Mas hoje vamos falar da uva e da vindima. Da uva, estamos a ver, temos aqui o cesto de hada, que era o que acartava para o cesto de duas hadas, e depois... Três e meio, três, três e meio. Três e meio, para dar um cesto. Depende, os cestos não são todos os mesmos também, aqueles nem estes. Três e meio. Três, três e meio. Depois, a gente agora vamos até a adega, ver a partir de agora o que é que vai acontecer na adega. Ok? Queres uma parreira da uva? Parreira da uva. Vamos dar ali a volta e vamos ver mesmo por aqui. A parreira da uva, já queres para ver? É parreira. É aqui. Agora não me ponha a saia e está grande. Vamos mais cedo. Opa! Esperei, esperei que eu quero ver. A uva, temos aqui a uva e o tal segredozinho é aqui neste nal que se apanha. Pode apertar, calçado. Dá-se aqui o tal... Não, dá-se? É louco jeito, não me quero espalhar. Portanto, é no nozinho que se apanha, porque aqui está o outro também a mesma coisa, dá-se aqui o jeitozinho. Apanhei só um pouco, apanhei um pouco, apanhei um pouco, apanhei um pouco só, mas aqui está. Isto aqui é a Torabamba. Isto também é a Torabamba. Mas não tem jeito de... Mas é uma uva grada. Portanto, é uma uva grada. A jacuz é grada. É grada e é saborosa. Olha aqui também tem ela, aqui. E já apanhei isto tudo, ok? Mas não deu a desparata este ano. Eu gosto mais da saúde que está a descer. Esta uva, é uma uva que se mostrava com uma uva de cheiro, para dar mais uma cor, mais apertada e mais álcool. As mãos durante uns dias, elas ficavam da cor do vinho. Portanto, era tão bom, tão bom, que a gente sabe que as mãos encardidas, não havia lexivas, mas não havia nada que tivesse a... E quando começava a mexer no pé, lá na adega, há 10 semanas, que aquilo ficava à mãos, ainda saía. Prontas? Esta, dizes que veio da América, da Califórnia. Essa uva, é uma uva gostosa, já provostes. Muito boa. Muito boa. Mas tem bagulho. Tem bagulho? Está. Tem bagulho também. Tens pouca conditação, tens este pé? Tens dois pés. Dois pés salvo. Mas só hoje é que dá. Nenhum dá, são hoje. Se não, este foi o único que dei. O que estás... Agora temos aqui um outro que está bem. Não é? O que é qual dela? O que é qual dela. A vez vem na latada, tem mesmo. Estavas-me a dizer que esta uva é uma uva branca. Sabes o nome dela? Não sei bem o nome dela. Esta não é de fazer vinho. É uva para comer. Esta é só uva mesmo de mesa. Aquela usa de prato para comer. Mas aquela que sabrosa é, porque eu já suprimentei e gostei da... E vem muito suede. E vem cedo. E dá muita uva. E dá sempre. E dá sempre. Sempre, todos os anos de grana é muito bom. Aham. Tem, e está aqui bonita. Este aqui. A minha já põe aqui. Tem aqui. Pratos e pratos. Ah, qual é para mim? Ah, tem quase um sabor à uva de cheiro. É? Não é cheiro branco? Sim, mas é o cheiro antigo. E esta é outra qualidade ainda. Esta é outra qualidade. Também não vai fazer vinho. É de tal... Esta que também testamos aqui. Ainda é outra qualidade. Ela é branca, mas... Deixa-me provar para ver. O gosto, deixa-me ver. Tá, e te faço para provar. Olha, toma uma tesoura. Aham. O tempo dela é no fim das semanas. Mas já se faz. Esta também é de fim de setembro. Mas já está... Já está... Tá, tá. Tu vais ver mais aqui. Esta também não é conhecido o nome dela. Não sabes o nome dela, não é? Não. Não sei o nome dela. Esta dela, esta aqui é a uva branca? É a tal branca. Ela é antiga? Ah, não. É aquela outra... É diferente de qualquer uma daquelas que a gente já filmamos? Não. É igual a de baixo. Olha, isto não tem nada aqui. Já fico ao passar com a Andréia. Quer dizer, daqui tu tira-se só uma quantidade enorme. O que tem aqui é só um rosto que restou. É, é, é. E o ano passado ainda tinha mais. O ano passado, olha como ele está por aqui fora. E ali, tem um polheiro ali, está todo perto disto. Até que a uva agradece que não há abóbora, senão um erro está juntamente com a uva. Não é a uva da abóbora. Não é a uva da abóbora, não. Ainda tem aqui uns cachos, aqui. Sim, quem tira não põe miga na creche. Toda a vida foi assim. O polheiro ali atrás está a corte desta uva. Olha lá. O polheiro lá em cima está bem, está bem, está, está, está. Está, mas não se vê. Está, está, está. Pronto, agora vamos então até à adega, para a gente ver como é que o vinho funciona até ao copo. Essa está bem carregada de cachos. E já que chegamos à adega, é a adega, é o mesmo estilo antigo. Portanto, tu não queres mexer no teto, nem queres mexer no chão, porque perdem a genuidade da adega antiga. Esta adega, parecendo que não, tem mais de 100 anos. Mais, muito mais. Muito mais. Muito mais. Com a adega. 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 Portanto, isto era teu avô e teu pai e agora... Me fiz avô, casa de moradia de me fiz avô. Depois passou para o meu avô, a adega. A adega. Depois passou para o meu pai, a adega. E agora, sim. E agora, sim. E um minuto também, um minuto. Vamos lá ver. O pau do teto é que não vai aguentar. Não vai, não vai. Não vai aguentar. Os cestes já é uma relíquia porque já estão ultrapassados em termos de trabalho. Mas tu tinhas aqui ainda os teus cestes, todos eles, os cestes de asa, como vimos ali, os barrilhos que aqui estão, tens o barrilho pequenino. Este é do barrilho da casa, prová-lo para casa ou ruim. Este... É, tira daqui. Daqui para não estar atrás de um grão com uma borracha. Tira também. E temos aqui... Este é o funilho do barrilho grande. Da pipa. Da pipa. Aquele que ali está, que é o mais pequeno... Este é... Mais uns barrilhos pequenos. Este é mais para o barrilho pequeno. Este é mais para o barrilho pequeno. Este é mais para o barrilho pequeno. Para ficar... Eu sei que havia, para não haver esquecimento, vocês tiravam os potes do vinho daqui, não é? E com um giz marcava-se aqui, um, dois, três... Um, dois, três, quatro... E depois... O vinho que vocês metiam aqui, era na hora só o vinho de cheio. Eu também tinha vinho de tinto, ou era o tinto e enchei tudo junto depois de vinho daqui? Primeiro se vinho de mel ou de cheio. Primeiro se vinho de mel ou de cheio. Eu nunca, nunca se enchei a vasilha. Para botar o tinto para dar cor no... Cheio por cheio. Tem pouca cor. E pouca força. Depois caldeava-se o tinto que era vinho de mel mais tarde, porque a uva vinha mais tarde. Depois vinho de mel e esmagava-se e depois misturava-se no outro. Portanto, quando apertava-se, isto depois tem que se mexer o pé. Isto é um posterior que a gente vai ver isto. Ok. O vinho era apertado... Como está agora? Como está agora. E ele vinha para aqui, para esta... Esta tinhota. Para esta tinhota ou adorna? Adorna. Adorna. A tinhota é uma parte mais pequena. O pote, onze litros. Onze. Onze, onze e pouco. Onze até aqui. Olha, isto nem sequer está. Alguns tinham um furinho. Olha, está aqui o furo. Até aqui é onze. É o onze. Porque eles tapavam. Sabe por que é para não derramar? Para não derramar. Mas quando era para vender, isto para fora. Isto vinha fora. Para entrar numa e sair na outra. É onze litros. Os barrilhos, estes barrilhos que aqui estão, duravam mais ou menos quanto tempo sem se perder? Claro que isto não leva químicos, não levava nada. Isto era... Para se vender? Quando se mexia era para uma vez. Era para uma vez. Era para uma vez. Ou tirava-se daqui e passava-se para mais pequenos. Se ela tivesse meia e não conseguisse vender, passava para uma meia pipa. Para ficar ela sempre cheia. Aqui temos um alagar, onde a uva... A uva era pesada dentro do alagar ou alguns no botinhote e depois metiam para o alagar? O alagar era sempre dentro do alagar. Nos balseiros era com tinhote porque a pessoa não conseguia. Nos balseiros de madeira. Os balseiros de madeira não tens aqui mas é um que tem dentro que é isto. O alagar era tipo um metro e vinte, metro e meio. A pessoa ficava até cá para cima. E depois tinha que se pesarem tinhotes para se puxar dentro. Aqui consegue-se. Consegue-se até uma certa altura. Estes não são muito grandes. Depois aqui, aqui, tu tens vinho aqui dentro. Vinho não. Neste caso tens aqui dentro a uva e tens aquele pauzinho que é uma cerculha para mexer. É mexido. Tem 100 anos talvez. 100 anos. 100 anos. 100 anos é mexer. Olha para isso. Como ele está aqui. Isto tem então. Isto era do tijão laranja. Já passou muita badeira. Já. E era muita vinha que ele tinha a tamanho do tijão laranja. E a trouxe foi de lá. Portanto, isto tem... Depois do vinho, depois do vinho que será daqui, ela é posta aqui dentro. Não se pode tapar logo. Não. Quanto tempo leva para... Para poderes tapar o barril. 3, 4 semanas. Depende. 3, 4 semanas. E depois vai ouvindo com o ovedo. Se já estiver morto. Se dá uma rolha. A testa, atesta-se porque isto chupa, a madeira chupa. Não enchevente assim mesmo para não ferver porque está fora. Deixe-se um bocadinho assim. Quando se for botar já está para aqui. Vai expande, expande, expande. Portanto, esta uva que aqui está... Quanto tempo fica dentro do alagado? Esta fica... Esta que eu potei agora porque já pus ali. A primeira vez foi 4 duas. 4 duas. Sim. Mas como agora está quente, 3. Como agora está quente, da outra, só 3 dias dá. Portanto, a outra, antes que veio para aqui, era a uva de cheiro. A de cheiro é aquele cheiro antigo. É, o cheiro antigo. É, o cheiro antigo. É, o cheiro antigo. É, a uva marquena. A uva marquena, o cheiro antigo. E sabe como é que eu vejo quando ela está a mols de coisa? Eu faço assim. Um fósforo. Um fósforo. O que é que acontece? Por exemplo, ela está com... Agora apaga logo. Não tenho que experimentar. Não esquecendo. Aqui... Não há sinto por quê? Não há sinto por quê porque há do álcool. A força do álcool, a tonca, não deixa de... É quando... Vou experimentar, digo, para tentar. A se pôr a 3 dias, não é? Vou experimentar e vou com fósforo acima do calor. Apaga. Depois, no outro dia, vou experimentar outra vez. Hoje de manhã... É que ele nunca apagou. Chegou acima do vinho. Porque estava a mostrar. Estreia. Não tinha o álcool. Não estava aquele... Do que foram de cozinha, as mulheres usam pela cor branqueada da porta dos fogos. E aqui é o indicador de que está a mols de fogos. Não, a tempo do meu pai. A tempo do meu pai, eu não era assim. Eu sabia aquilo lá ao olho. Mas ultimamente... Há anos já. É custo. O meu pai me ensinava no alagar quando eu fazia isso. Esse era o trabalho do dia a dia. Eu tinha medo de ficar dentro do alagar. Eu era pequeno. Estava na escola. E quando estava com esta fercoilha, havia um furtume tanto que achava tonto. Porque é que lhe vinham com a força. Mas depois, para o fim, não era bem assim. Ele já estava mais estabilizado. E ainda fervia tanto. Era quando estava a modo de estréia. Eu não o usava. Mas era em balseiro. Não, era dentro do alagar. Mas no balseiro é muito pior. Ah, não. No balseiro, não. Porquê que ia dentro do balseiro? Eu aqui no alagar... Não, estou a ser um balseiro. Para quem gosta de cheirar, o balseiro é mais fucheado. Oh, rapaz. Que era terrível. Vendimava a 30 pipas ali naquela vinha do Albano, Porto. E aquilo que antes se metia naquele balseiro, aquela gente toda. Era muito. Levava-te à meia-noite. Pisei uvas. Era muita vinha. E quando saia de lá para a chique estava bêbados. O peser, às vezes tinha a ver, é peser nas adornas ou nas chenhotas. Pisevam uma vez uma pouca quantidade porque era pouco. Há vezes para meter dentro eram os restos que acabavam. Há vezes deixavam atrás e aproveitavam esse resto. Esse vinho servia também para quê? Era para consumo já de casa ou também servia para vender? O vinho era para caldear no outro. Ah, servia para caldear no outro. Caldeava-se todo no outro. Caldeava-se no outro porque já se pesava fora, mas conseguia pesar ali dentro. Depois as pessoas pegavam na tinhota de cada lado nas asas e despejavam dentro o rosto. Eu não sei agora se nos dias de hoje, se as pessoas sabem, ou estão na vinha neste caso aqui, sabem que antigamente as pessoas quando vinham pisear a uva, não alegaram o que está qualquer, os pés eram lavados ou eram diretamente da volta para a... É porque há pessoas que lavam hoje em dia, que fazem aqui, lavam os pés. Ainda dava uma impressão naquela altura que não era assim. Naquela altura dava uma impressão que não gostavam de trabalhar. Botas de cano, que por vezes o arvoalha de manhã era de bota de cano. Botas para fora e os piugos para dentro daquilo. É que eles arrancavam as costas de cá assim, não é? Ou de charincuacas. É para desenfatar. Diz que depois desenfatar o vinho ao fervego, pronto. Tudo morreu. Tudo morreu. Tudo morreu. Tudo morreu. Tudo morreu. Olha, e era mais só dólares. Nunca ninguém morreu por cada dia. Ah, agora. Sabe. Agora, já falámos das pipas, já falámos do vinho, já falámos da adorna, já falámos de xerxes, já falámos da viendima, já falámos de várias coisas. O processo para as pessoas terem um conhecimento e deixar uma história completa é o princípio até ao fim. E se a morte não apanhar a gente os dois, a gente vamos fazer o princípio de tratamento da terra, a poda, a tirar a folha, a produto em chão, a pedra na latada, a apanha, o trazer, os magas, tudo no princípio, e o tratamento do sulfato, do enxofre, todo esse tratamento, é para as pessoas terem uma ideia do trabalho que dava antigamente. Hoje em dia, com todas as máquinas, com todos os propares, ainda acham-se cansados. Deviam ter voltado atrás, 50 anos, 60 anos atrás, descalços, pouca alimentação, pouca roupa, as costas é que servia de carro para acartar a mais de quilhómetro, por vezes, a mais de quilhómetro, a pé, que fazia transporte. Na hora de um sexto só, era o dia todo acartar a vezes. Esse era que era um trabalho árduo, cansativo e doloroso. E por vezes as pessoas com topoadas, que davam topoadas nas pedras que os pôs peseados. Ah! E muitos eram descalços, atenção! E muitos eram descalços. E o delegador, não sei como se chama aquele delegador, que dava muito doido, dava ali aquele que muia... Aquelas fieiras... Aquelas fieiras... É, era. Quem diz que... Dava bem, mas é para dentro de vunha que ia. Aquele corovo. É tudo para dentro. Corovo. Não, vamos usar o tratamento de antigamente, mas para o ano vamos fazer um segmento do que era a vinha no passado. E essa vinha no passado, ela tem que ser contada ao pormenor e com quem trabalhou durante anos e anos. É uma coisa que está no T-Sank e está nas tuas mãos um trabalho... Eu comecei com 12 anos e já tem 70 e 10. Deu lá quantos anos? Há meia das vezes. Senta. Senta e setenta e 10. Já é um trabalho... Ah! E temos mais! Temos a póda também. Também tem a póda. É o trabalho do princípio até ao fim. Vamos fazer esse vídeo. O Francisco compromete-se e eu também. Se houver saúde, não me custa nada. Vamos fazer isso e conhecer o que é a verdadeira vindima regional açoriana e principalmente dos pescados. Tens ali algo ali a dizer, a Dega Chico da Ribeira. A Dega Chico da Ribeira é uma tradição, porque isto por aqui abaixo era uma ribeira. Foi um nome, provavelmente, que deram ao teu avô e até pai, porque o nome da Ribeira era indicativo. Quem hoje chega ou mora na Ribeira, então tu fica da Ribeira provavelmente. É aquela placa que ali está. Quanto tempo estamos? Que é? Aquela placa? Aquela placa tem 3 anos, está ao menos. Tem 3 anos. Ah! Esquecemos um pormenor. Eu esqueci. Portanto, antigamente usava-se também a torneira na pipa no barril. As torneiras, eu acho que o Manuel que já filmou, que estão ali em cima. E se não filmou, aproveita agora para filmar. Aquelas torneiras que ali estão, acho que também tinham que ser lavadas e divatadas por causa de não haver o problema de perder o vinho, não é? Quero que eu vá buscar o que estava em cima no batoque. Tens aí o... Tens no lado lá. Tens no lado lá? Ok. Bem, isto vê-se que é uma Dega, ele não quis arranjar a Dega, não quis arranjar o chão, não quis arranjar o teto, nada quis. Ele quis deixar as escudas como do avô e do pai. Ele manter-se-á sempre, enquanto vou vivo, esta tradição e este chão. É um chão terreiro. Este está tanto calçado e tem pedra, mas também tem terra. Tem tudo aqui junto. O teto vê-se que mesmo é antigo, qualquer dia ela é capaz de ficar com ela às costas, mas, no entanto, é isto que eu gosto de ver, porque é isto que dá a entender o que era uma Dega antigamente. O Andega antigamente não era uma sala de estar, não era nada de especial. O Andega antigamente era isto, o que se vivia. Porque destas adegas, desta escuda, vivia muita gente. Do trabalho da terra, do trabalho que se fazia, de tudo isso. Porque hoje já não chega a isso, mas antigamente os pescudos de trabalho é pessoas da Vila Nova, da Agualva, Quatro Ribeiras, a Altares e até Raminho. Portanto, hoje a procura-se a essas fariseias é um homem para trabalhar. Antigamente era eles que se ofereciam para vir trabalhar. A diferença que faz. A nossa uva, a mais salmagem e a nossa vinha, há quase salmagem, uma relíquia, uma tradição, porque o investimento que se dá e que se tem, não dá para pagar isso, infelizmente. Mas é bom manter aquilo que a gente tem como tradição e é aquilo que nós temos. Isto que aí está. Isto é que se coloca em cima do vasilhame... Cheio de álcool. Cheio de álcool. E a torneira em baixo. E não entrava ar. Isto ia fervendo. Esta ainda é mais antiga. Esta é mais antiga. Esta é mais antiga ainda. Isto também é metido... Esse álcool, é ali, portanto, quando abrias tinha que entrar o álcool, o álcool vinha com o álcool para não entrar por causa da... Não perdi o vinho. Não perdi o vinho. Não era numa pista. Isto é mais recente. Isto não é... Porque no tempo do meu pai não havia disso. Não havia? Não. Não me recordo. Estou a falar há 60 anos atrás, eu estou com 66, eu tinha 6 anos, andava lá na adega e não me lembro de ver isso lá. A gente sempre tivemos isso aí. Eu não me lembro disso... Não me recordo. Nem lá, nem noutras adegas que eu ia ali vizinhos... Mais nos barris, sabes? Ah, não mais. No barril para ir de vinho, porque é diariamente a ter o vinho, sabes? Isto deve ter andado aí na casa já dos... na década de 65, 70, quando voltou, provavelmente. E este ainda tinha álcool aqui dentro. Ainda tem o álcool aí dentro. E este também se botava o álcool aqui dentro, já está a partir. E depois fazia-se assim. E ele respirava aqui e ainda se perdeu. Tinha aquelas torneuras. O vinho, agora só para terminar, vocês tinham sempre alguém que comprava o vinho. O vinho da rocha, em Terga, ou o vinho da beira-mar, era um vinho melhor por cada... Por Deus, tinha razões. A água salgada quer queira queira, não. Ela tem sempre uma força devido à parte química dela que é naturosa, que é o magnésio. E o calor da pedra é diferente. E a terra também, para esse fim, era melhor que aqui para cima. Vocês mostravam os dois vinhos, o de cá de cima, com o outro para ficar mais ou menos perfeito. E a igualdade. E a igualdade. Era uma tática. Então vocês tinham sempre venda, sempre a venda do vinho. Por esbordos, era tradicional, os esbordos das freguesias mais próximas viram com os quarros bons e feitados, o vinho e as escudas todas cá. De um momento para outro deixou isso tudo. A adega, fomos filmá-la por fora, se não sei se já foi filmada ou não, para ver o estilo da adega que é. Portanto, tu queres manter isto sempre, enquanto se consegue aguentar e se conservar, sempre. E fazes muito bem. Porque manter aquilo que é nosso e as nossas tradições é o que vale. E o que vale é a gente ter ainda, hoje em dia, alguém que estima aquilo que foi deixado e herdado pelos nossos antepassados. Estava a falar a respeito do vinho, do Beira Mar. Sim, sim. O Beira Mar tem mais álcool, devido às pedras e ao calor. Mas tem menos couro. Tem menos couro. Menos couro. Engraçado que aquilo... O que a gente fazia vinhos ali no Contofuano, fica ali para casa, descobri. Do Albano, aquele era mais de 30 alqueiros, não dava muita couro. Se não tivesse o tinto para pôr, muito pouca couro. O tinto é o cerezo da manchinha do vinho. Era clarinho, era. Era porque também dava muita uva também. Porque dava uva aos montes, naquele tempo, não é como agora. Sim. Dava uva aos montes e a uva não amadureceva. E apanhava-se para... A cultura da apanha da uva, na época, era logo no princípio de setembro. Princípio, setembro... depende. 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 Mas falaste-me um bocado à volta de um mojo, falaste-me um bocado à volta de um mojo apanhar uvas. É, este mês de setembro. Um mojo praticamente todos apanhar uvas. Aquele do Albano não trovava um mojo. Porque era muita vinha. E tinha na Vila Nova que vinha para cá também e tudo. E vinha muitos homens. Alguns 8 homens que vêm de lá, era aquele mês todo. Eles ficavam a dormir lá naquela casa. Aquilo principal de amanhecer, logo o dia rompia o dia da manhã. É, almoçoavam à sorda, com um charrinho, que era no Porto, naquela casa, naquela idade. Um charrinho, 8 horas sopas de leite, conforme. E seguiam 8, 8, 8 e pouco. Estavam a andar. Durou o meio-dia. Acabava-se comendo, tinha aquela... Quando você acaba de comer, volta-se novamente. Novamente até... Até acabar. Aquilo ali embaixo. Os homens até... Fazer-se assim, o MAPA, o MAPA era o feitor. E fez um contrato com os homens da Bela Nova, que eles também ficavam fartos. A gente vai fazer 6 carretos, perdoia, às costas, fiquei alerta e decretado. Sim, havia... Seis carretos. Quando acabou os 6 carretos, pronto. Para. Eles faziam força e trabalhavam mais. Parava, às vezes, 4 e meia, 5, depende. Se não era mais tarde. Mas tinham que esmagar aquela uva. Esmagar não. Pesela que expões. Era de noite. Era então à noite. Pesava-se. Eles iam tomar o seu banho, que era de verão, e aquela gente da Bela Nova, eles gostavam muito. Iam tomar banho, outros iam pescar, quando chegava à noite, saltavam para dentro das coisas. E... Esmagar. Estão à rua a ver o estilo da adega, que é o original da adega. A adega, como se vê, as portas ainda de costaneira, temos aqui a parte da janela, que está aberta para entrar o Francisco aí para a adega, e o estilo de fora é assim. É, não há meles que façam aqui nos linheiros, de vez em quando. É, a lavandeira às vezes faz. É, a lavandeira às vezes faz. É. Olha este povão, deve-se ir com alguma coisa. Está mal de uma economia, não está? Está com um... Eu nunca caí. Ainda está de seguro. Ahm... Francisco, a adega para ti, hoje em dia, é um tratamento de passatempo. Vens aqui a provar o vinho, vens a ver como é que está, recordar aí... Nunca te sentaste cheio a pensar, antigamente, aquilo que eles fizeram no trabalho que eles tinham aí nos dias de hoje, que comparares uma coisa com a outra... Já, já pensei. O que é que, o que é que achas, o que é que tem caro e a tecnologia que há aqui? Eles iam... Eles iam... Eles iam... O que é que passou, isto é fim de mundo, o quê? E isto não tem tecnologia nenhuma. Agora já é elétrica e já... O material de bolha, uva, é tudo elétrico. Ainda tem manual e... Por isso é... Olha, não me diz nada... Essas coisas elétricas, não. Dizem pouco. Estas paredes que a gente estava por aqui em cima... Vê todas cheias de cestos do... Estas? E não cabia. Todas cheias de cestos. Não cabia. Era... Não era de semente sequer, era de pedra. Era de pedra e estava... Estou aqui esta em frente. Estou a ter aí... É 40 pipas por aí abaixo. 40 pipas por aí abaixo. 40 pipas por aí abaixo. 40 pipas. Aquilo que é... É necessário para receber o antigamente. E o antigamente é... Um abraço para toda a parte do mundo que nos estejam a ver. O que foi e o que é. A Vindima, nós chegamos a fazer uma Vindima para ir além. Foi o sexto com o Uber. Foi uma amostra do que é. Então, para o ano sim. Para o ano a gente vamos estar aqui. Se vocês deram de vida e de saúde, não é? Sim. Com um relato totalmente diferente. Mas com uma amostra total daquilo que foi o passado. Ok. Sim, senhor. Olha, muito obrigado pelo tempo que te veste disponível. Muito obrigado por teres mostrado uma adega genuinamente original do antigo. E o canal vos agradece. E até a próxima. E um bem-hajá a todos. Ok. Obrigado também. Muito obrigado. Já no fim deste ano, já vamos principiar a gravação como o trabalho é feito desde a primeiro dia até ao último dia, num percurso completo. Para verem como era o sistema e a forma de trabalhar e de ter uma adega. E uma adega à moda antiga para que as nossas tradições se mantenham. Um bem-hajá e obrigado a todos vós. Tchau. Tchau.